Desaparar, se vim! Está errado! Rapaziada! Oh! Eita puxa, olha assim! Olha! É nada! Vou ter que gravar isso, mano! Vai! Toma! Olha o escato como que está! Vamos! Tropa! É o seguinte! Vocês viram que o molequinho da Motu estava comigo, né mano? Então, porque eu estava acelerando, eu diminuía, ele sempre estava atrás de mim! Olha os molequinhos! Opa! Vou por aqui, né? Vai que vem algum maluquinho aí atrás! Oh! Vê se os caras vai passar aqui, mano! Aí nós ficamos esperando os moleque treinados! Não sei se os moleque entrou na rua para voltar para ir embora! Aí nós ficamos nessa, mano! De ficar esperando! Aí eu não sei, mano! Esse moleque da Motu passou na minha frente! E eu não vi! Aí eu fiquei esperando ele! Fiquei para trás! Aí nós ficou... Aí nós ficou para trás! Ô! Papai! Nós perdemos do peão, tropa! Vamos ver se o moleque vai passar! Que o moleque estava atrás de nós! Tem um monte de gente na frente! Tem um monte de gente na frente! É! Olha os caras aí! Oh! Eu fui! Estamos procurando também! Se você é moto, minha moto está parada e não pode ficar em casa! Vê de carro, né? Não pode! Calma, calma! Qual que é a história aí, parceiro? Se a moto que entrou, não tem como ficar em casa! Ela vem de fome! Aí! Ah! Poxa! Hamaiano! É nóis, caralho! E aí? Está no GPS aí vocês? É! Vamos tocar! Vai tirar os pavel da placa? Como que é? É tampada mesmo, velho! Quer ir tampada, velho? Não sei lá, GPS! Hã? Desaparar? Se vim? Ah! Você está errado? Não sei! O meu pneu também está com bolo... Vamos! Vai tirar? Quer tirar, viado? Se os caras vim, você para! Já era! Ele está zoado... Desabilitado, não está atrasado... É! Entendeu? O meu pneu está zoado, então... Infelizmente... Eu vim com o moleque, mano... Aí eu tinha que esperar ele mesmo... Não sei se ele passou na minha frente, se ele voltou... Bora! E é isso, minha rapaziada! Vamos voltar! Se nós trombarmos os caras na marginal, eu estouro! Se não trombar... Tá bom, mano! Nós curtimos um pouquinho do rolê... Vamos levar como livramento, né, mano? E... Eu tentei, né, mano? Ficar com o parceiro lá... Só que eu fui na frente para gravar os moleques... Aí ele estava atrás... Aí eu paro... E espero ele! Só que aí eu não sei... Se numa dessa que eu fui parar e esperar ele... Se eu olhei para o lado, ele passou! Aí eu posso ter ficado freando para esperar ele... E ele sumiu na frente! Isso aí, então, de São Paulo aí, ó... Pneu zoado... Voltando o rolezinho perdido... Placa tampada... Vocês acompanham o último vídeo, hein? Vocês viram! O parceiro também está fome aqui! E é isso! Vambora! Seja o que Deus quiser, mano! Pô? 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 Nossa, estouro Vamos pegar a marginal já Estamos com a placa tampada Então está suave Meu Deus, cara Não façam isso em casa, hein E aí Mano, não sei se ela está brincando ainda O cara é doidinho, doidinho O cara é doidinho O cara é doidinho Meu Deus do céu, mano Que boqueta Tem que pegar a rodovia logo Para nós ficarmos tranquilos Meu Deus do céu Parece que ela vai parar no farol mesmo Vamos, fio Rapaziada, o negócio aqui está sincero, hein A adrenalina está como? Na veia Centrão de São Paulo, fio Se isso aqui moia Aqui é só rocando Deve estar ligado para os qual, né Vamos ficar parado aqui, boqueta Não vou parar não, mano É nada Mano, eu estou curioso As plaquinhas, Dutra Ayrton Senna Só isso Olha, eu ia sumir Pô, queita que você se enfiou, mano Esse GPS, esses moleques aqui Estavam mais, hein Olha o outro ali Como que está Vai pegar Não vai pegar Não vai pegar a rodovia, não, hein Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah Oh, vocês O moleque está chavaiando Pelo amor de Deus, mano Nossa rodovia para nós Aí, pastor Meu Deus, funho Meu senhor Que é centrão mesmo, mano É paria paulista Senhor Jesus Cristo Nos ajuda, paul Meu venho não está aqui Você está vendo meu venho? Coloquei ele aí para dar sorte para nós Como eu vim parar aqui, mano Não sei Eu queria só uma igreja da Católica Que eu acho que tem ele na frente Mano, e se tiver ela Já era Mano, eu tenho certeza que esse GPS Esse é o mais da golpita Nossa, a igreja que eu falei para vocês ali, ó Eita, porra Nossa O moleque não passou, não Ainda bem que eu segurei firme E vamos embora Tô rindo de desespero, acredito Mas é que eu já sei Mas é que eu já sei voltar para casa, filho O que foi? Ah? Eu vou embora este peço Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou meu Deus do céu que boquete nossa nossa essa hora o bagulho é louco rapaziada vai dar um por cima pra ver sem isso mano né se eu soubesse da que eu moro pra aqui tá uma distância hein se for eu ta virei tá bom já trouxe a turê ali tá bom já trouxe a turê ali tá bom já trouxe a turê ali nossa aqui não passo não vai ser sei da moto é vai ser sei da metade vai ser sei da mota e boqueta e os menores aí aqui eu vou pegar as rodovias que é brabo aqui ainda estamos quase lá tropa quase lá tropa peguei a doutrona agora já era foi em casa deixa o like se inscreva no canal e até a próxima vambora